Bom dia, meus amores! Hoje é quinta-feira. Ai, que delícia! E aí, como foi a escovação de vocês? Cuidaram bem dos dentinhos? Estão praticando os hábitos saudáveis que estamos aprendendo durante toda essa semana? Ah, muito bem! Eu quero ver uma foto desse sorriso, se está branquinho mesmo, hein, infantil? Bom, vamos continuar falando dos hábitos saudáveis, aquilo que nós fazemos todos os dias para cuidar do nosso corpinho. Jóia! Ontem, nós cuidamos da nossa boquinha e hoje nós vamos aprender a cuidar do que será, hein? Bom, a Pro vai começar cantando uma musiquinha para vocês que vocês amam. Vamos ver quem lembra! O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Hum, quem aí sentiu o cheirinho de chulé do sapo? Nossa, será, infantil, que é legal a gente sentir cheirinho? Hum, que dito do nosso corpinho? Não, né? Pois é! Hoje nós vamos aprender a cuidar do nosso corpo todo. E nada melhor para cuidar do nosso corpinho todo do que um bom banho. Hum, banho é bom, banho é bom, banho é muito bom. Jóia! Quem aí sabe tomar banho sozinho? O que será que nós utilizamos para nos lavar debaixo do chuveiro? Hã? Quem aí gosta de ficar muito cheiroso? Eu adoro! Adoro sentir o cheirinho do sabonete. Vocês têm sabonete aí? Eu quero ver o sabonete de vocês. E eu também adoro lavar os meus cabelos com shampoo, fazendo bastante espuminha. Adoro, depois de enxaguar o shampoozinho, passar um creminho para o cabelo ficar macio e cheiroso. Gosto de esfregar o corpinho com a bucha. Todo ele, hein? Rostinho, pescoço, peito, barriguinha, pernas, joelho, bracinho, as mãos, o pé, para não ficar com o chulé igual o sapo. Pois é! Hoje, então, nós vamos falar do banho. É importante e essencial para a nossa saúde que a gente tome banho todos os dias. Sim, todos os dias nós precisamos nos lavar. Pois é, lavar cada pedacinho. Se a gente não lava aqui debaixo do bracinho, ó. Se a gente não lava a orelhinha, fica uma sujeira. Se não lavarmos o pezinho, a Pro já contou aí, hein? Fica um chulé nossa. E nós não ficamos nada bonitos, nada cheirosos. E aí, ninguém vai querer ficar pertinho de quem é, ó. Fedidinho, não é? A Pro vai contar uma história para vocês do porquinho Ron-Rom. Sim, este porquinho aqui não gostava nada, nada de tomar banho. Vamos ver a historinha? Ron-Rom, o porquinho. O que será que aconteceu com este porquinho, hein? Ron-Rom era um porquinho que gostava de brincar na lama. Olha lá, ele todo sujinho na lama. Nossa, infantil. O seu chiqueiro era uma bagunça. Todo desarrumado, sujo e com tudo fora do lugar. Olha lá, Ron-Rom derrubou a comida, misturou a comidinha com a lama. Olha só a cor do pé do Ron-Rom. Com certeza aí tem chulé. Vejam só. Ron-Rom derramava água e chutava o coxo de comida. Derrubava tudo. Fazia a maior bagunça. Credo, que chiqueiro mais feio e desorganizado. E olha só o Ron-Rom, todo sujo e fedido. Ele fazia a maior confusão. Olha aqui que feio ele chutando, quebrando. Quando o veterinário visitou o sítio, ele ficou espantado. Meu Deus, que coisa mais feia, que sujeira. Então, ele conversou com o seu Miguel para reformar o chiqueiro. Porco é porco e não precisa ser porco, disse o veterinário. Ele quis dizer, infantil, que mesmo o porquinho sendo assim, ele não precisava ser sujo. Isso já estava fazendo mal para ele. Ele precisava dar um jeito, senão o porquinho ia ficar doente. Então, o senhor Miguel foi lá e organizou tudo. Fez um coxo fixo com água, reformou todo o chiqueiro, olha lá. Agora o Ron-Rom não ia mais conseguir derrubar nem a comida e nem a água. Mas olha só a carinha do Ron-Rom. Ele não parecia nada feliz. Estava acostumado a ser bem sujinho e bem fedido. Ninguém queria ficar perto dele na fazenda. Ron-Rom não tinha mais como se sujar. Até bravo ele ficou. O chiqueiro estava limpinho. E o dono do sítio tratou logo de dar um belo banho no Ron-Rom. Olha que lindo ele ficou. Lembra como ele era? Todo sujo de lama. Olha como ele ficou depois do banho. Ah, agora ele estava lindo e cheiroso. Então, lindo e cheiroso, Ron-Rom conseguiu até uma namorada. Que logo se apaixonou por ele. Olha só. Ela gostou do Ron-Rom. E agora ele estava feliz. Por quê? Porque a porquinha queria ficar perto dele. Se o Ron-Rom estivesse todo sujo, cheio de lama, fedido. Ela não ia querer ficar perto dele não, infantil. Ninguém gosta de ficar perto de quem não toma banho. Não é verdade? Olha que lindo. Ron-Rom agora está sempre limpinho. E feliz. Olha lá o Ron-Rom limpinho e feliz. E aí, vocês gostaram da história do Ron-Rom? Perceberam como é importante se limpar? Tomar banho, ficar limpinho, deixar tudo organizado, bonito, cheiroso. Não é? Viram só? Ron-Rom não era nada bonito cheio de lama. Depois, até uma gravadinha ele ganhou de tão limpinho que ele ficou. Bom, a Pro quer ver aí. Quem sabe chegar até o banheirinho? Quem sabe o nome de todos os itens que vocês usam para tomar banho? Quero ver. Tá ok? E quem sabe tomar banho sozinho? Quem sabe lavar cada pedacinho do corpinho? Quero ver. E depois eu quero uma foto muito linda de vocês. Assim, ó. Igual o Ron-Rom. Limpinhos e ó. Cheirosos, tá bem? Bom, então agora vamos... Que vocês já aprenderam sobre como é importante limpar o corpinho. se lavar bem, tomar banho todos os dias. Vamos para a atividade da nossa apostila, tá ok? Olha lá, infantil. O que será que a Azula vai fazer? Hã? Nossa! Aqui, ela tirou toda a roupinha. Está peladinha. Será que ela vai escovar os dentes? Não, para escovar os dentes não precisamos tirar toda a roupinha, né? O que será que ela vai fazer, então? Vocês acabaram de aprender. Ah, Azula vai tomar um banho. Muito bem. Olha lá. Então, ela entrou debaixo do chuveiro. Olha lá, Azula, debaixo do chuveiro. Aguinha caindo na cabeça dela. Ela passou o shampoo, o creme, o sabonete. Esfregou todo o corpinho. Agora, ela está aqui, ó. Com a toalha. Porque depois do banho, nós precisamos nos secar, não é verdade? Secou o cabelinho e secou todo o corpinho. Agora que ela já está cheirosa e limpinha, ela não pode mais ficar peladinha, né? Ela já tomou banho. Então, ela já lavou todo o corpinho. O cabelo, o rosto, as orelhas, o nariz, os olhos, a boca, o pescoço, os braços, o peito, a barriga, as pernas, o bumbum, o fazedor de xixi, os pezinhos, tudo limpinho. Vamos colocar a roupinha na Azula? Lá no final da postila de vocês, tem aqui o vestidinho. A mamãe vai ajudar vocês a destacar o adesivo, olha lá, da roupinha. E vocês vão colocar a roupinha na Azula. É na cabeça que coloca a roupinha? Não! É lá no pezinho? Não, não é um sapatinho, né? Então, vejam só. Aqui no pescocinho da Azula, vocês vão colocar a golinha. Olha lá. Coloca bem certinho. Com o outro dedinho, vocês apertam e passem o dedinho. Pronto! A Azula está prontinha, cheirosa e de banho tomada. Muito bem. Essa é a nossa primeira atividade. Depois, infantil, vocês vão pegar a postila e explorar para casa. E desta vez, quem está aqui louca para tomar o banho é a Bete. Olha lá. Ela está até com a toalha na mão, mas o banheiro está lá longe. Olha aqui o chuveiro. O chuveiro, o sabonete, tudo pronto para o banho da Bete. Ela só precisa chegar. Por isso, ela tem que passar por este caminho. Vocês vão primeiro usar o dedinho. Põe o dedinho lá no pezinho da Bete e vem. Olha lá. Desce, sobe, desce, sobe. Chegou no banheiro. Jóia! Agora, vocês vão pegar uma tinta. A Prô escolheu aqui o azul porque é da cor da água, tá vendo? E é com água que nós tomamos banho. Vocês vão molhar o dedinho bem e vão passar, ó. Desce, sobe. Pode pegar mais um pouquinho. Desce, sobe. Olha lá como vai ficar o caminho. Agora sim, a Bete vai conseguir chegar direitinho no caminho até o chuveiro. E vai conseguir tomar um bom banho. Lava, 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 lava. Uma orelha, uma orelha, outra orelha, outra orelha. Lava, 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 lava. Testa, bochecha, lava o queixo, lava a coxil, lava até. Meu pé, meu querido pé, que me aguento o dia inteiro. E o meu nariz, meu pescoço, meu tórax, meu bumbum. E também o fazedor de xixi. Lá, lá, lava, 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 lava. Muito bem. Banho é bom, banho é bom, banho é muito bom. Quem aí gostou da nossa atividade sobre o banho? Eu estou até com vontade de ir correndo para casa. Ó, entrar debaixo do chuveiro, chuá. E ficar limpa e cheirosa. E vocês, corram lá então, galerinha, tomar um banho bem gostoso. E depois, mostrem para a Pro como ficaram as atividades de vocês. Um grande beijo e bom banho!